E aí pessoal B do C4 Games aqui, trazendo um mod de Dragon Ball Z de Karstakia, se você for novo, inscreva-se e curta o partilho. Ó, vou fazer aqui um torneio do poder, Godita vs. Vegito, vamos ver quem ganha essa batalha, vem aqui em Free Battle, tira aqui, tira, vai ser um modo difícil, tem aqui o Vegita, não, Godita, tem um maluco aqui não, o Vegitão, o Vegita. Eu caio aqui ó, Ui, 4 sementes, aqui ó. Oxi, que droga é essa, o que acha é isso, vem aqui no rosto de boca. Pode vir, toma. Não, Vegito, vai deixar né. Mano, deixa no comentário, qual você mais gosta, o Godita ou o Vegito, deixa nos comentários aí. Calma, o Vegito. Vai pegar o Tigre. Toma. Uhu, peguei. Foi a melhor fusão. Toma as costas pra prender. Carrega, 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 carrega. Carrega, 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 carrega. Desculpa, Vegito. Você vai levar, Vegito. Vai levar, Vegito. Vai levar, Vegito. Você vai levar, mano. Big Bang Ataque, cem vezes. Nossa, velho. Tirou muita capa. Olha. Toma, rapaz. Oh, vou. Oh, Vegito, você não deixaria, mano. Olha esse brilho, velho. Olha esse brilho, olha. Sai. Vai levar, vai levar. Amentar que o bom, velho. A metade. Nossa, os negros! Toma! Ai, também no bucho. Não! Ai! Eu tenho que estudiar. O Vediric tornou um deles. Não, o Supremo Senhor caiu. Agora. X1. Ah, só que sacanagem do Vediric. É Tá de sacanagem Agora é minha vez Você não conseguiu não? Sai daqui Toma Vai, vai, vai Carrega, carrega, carrega aqui Ai, nossa, velho Sai Defende na hora O filho da mãe Ai, ai, ai Ai Big, big, ataca Agora Super Super Nossa, engendido Sinto muito, mas Morra Ah, não Ai, ai, ai Que isso, medido Nossa, velho Mão louco Pra deixar, é Pra deixar, medido Pra deixar, mano Vai, vai, toma Tome Tome Ai Toma Tome Caraca Vai deixar todo mundo, hein Olha Vem, medido Isso não é Bozão, não Ai 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 Tomei no bucho Ai Ai, ai, ai 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 Big, big Come, homem Ah Não, errei Toma Vai ver só Ai Caramba Ai Ai Olha os pontos De locadora Pedido Saca Só Gai Agora Pra fechar Com chave de ouro Terminamos A Batalha Então Foi Pessoal Essa foi a batalha Aqui Se gostaram Deixem um like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Fui